E no sábado, o ministro do Desenvolvimento Regional vistoriou os trabalhos de recuperação na barragem Jati, no Ceará. Com o rompimento de uma tubulação, cerca de duas mil pessoas precisaram deixar suas casas. O vazamento ocorreu na tarde de sexta-feira, na tubulação que permite a passagem das águas do reservatório Jati para o trecho do Eixo Norte, em direção a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Após percorrer trechos do empreendimento, conversar com moradores e participar de reuniões, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai restabelecer o funcionamento da infraestrutura. O serviço tão importante para o Nordeste como um todo, para Jati, para o Ceará em particular, para os demais estados que estão aguardando a continuidade da transposição e o presidente ter nos orientado que façamos todos os esforços para não paralisar essas obras hídricas tão importantes. O ministro Rogério Marinho estabeleceu o prazo de 72 horas para que a situação volte à normalidade na região. Após essas 72 horas declarada essa tranquilidade, a prefeitura de Jati, em conjunto com o MDR, vai fazer audiências públicas com o nosso serviço social para demonstrar à população exatamente o que aconteceu e dar tranquilidade para que as pessoas possam voltar para as suas residências com muita transparência. Legenda Adriana Zanotto